E aí galera, aqui é o Fernando Carvalho e este é o Easy USA. Hoje eu vou mostrar pra vocês como ficam as praias durante o inverno no lago Michigan, que é um dos maiores lagos nos Estados Unidos. Bom, uma boa parte das margens do lago permanece congelada no inverno, o que pode durar vários meses. Essas imagens foram gravadas no início de março, já durante o de gelo, no fim do inverno. E a areia tá congelada. Ó, a gente pisa, faz o mesmo barulho que faz quando tá pisando a neve. Ó, tem gelo aqui, ó, Carla. Ó, tira a areia de cima, tu vê o gelo embaixo. Ai, que massa, ó. Ou seja, não tá firme, tá? Ah! Olha ali. Parece bem fresquinho, né? Vai ali, gente. Deve ser legal é colocar um carrinho aí pra andar. Um, um hovercraft. Aqui, ó, tipo, tá descolando aqui essa parte. Ah! Mas isso é um iceberg, meu amigo. Isso é um iceberg. Não. Isso é um iceberg. Você sai com ele e não tem mais de um lado. Só rachou. É, mas o gelo, olha ali. O gelo no passado, quando ele tava congelado, você poderia ter muito longe. Aham. Ó, ali deve dar pra andar, ó. É. Só que aqui tá bem mole. Isso dali é água? Isso ali é água? É. Água congelada? Porque aqui é água, eu acho. É. É. Olha que legal aquela casa lá no meio do mato, ó. Ó. Não dá pra ver direito. É. Toda essa parte aqui é água. Até ali que começa a areia. Só que tem areia em cima da água, ó. É. Ó, gelo. Gente, essa dona não acaba mais. Dona, dona. Tá chegando no topo. Agora eu me sinto como aqueles escaladores que se sentem quando sobe uma montanha. No frio, é difícil respirar. Um gelado. E eu consegui. Olha que pista massa. Vai ser muito legal desse aqui, gente. E aí? Até lá. É, esqueci uma bandeja. É uma bandeja. Coat sandboard. Não sei mais. Esquipunda. Gente, essa área é conhecida por as duas. E pra você ter uma ideia, aqui onde estamos, a largura do lago chega em torno de 190 quilômetros. Sim, 190 quilômetros pra chegar do outro lado. Onde mais à esquerda, você chegaria no estado de Illinois. E à direita, o estado de Wisconsin. É, isso. É quase um oceano, gente. O lago aqui, ó. Ontem, não tava congelado. A temperatura tava um pouco maior. E essa madrugada, eu acho que foi pra baixo de zero. E congelou todo o lago ali, ó. Todo não, né? Pelo menos essa parte aqui, próxima da praia. Ó, tá vendo aquelas pontinhos brancos ali, ó? São tudo ondas paradas. Parece que alguém deu pause na imagem. Ficou muito legal. E aqui, ó, esses montes que parecem montes de areia, isso ali na verdade não é areia, né? É gelo e só tá coberto com uma camadinha de areia por cima que o vento que leva. Então, assim, ó, a praia, ela vai, a areia, né? Vai até ali onde tem aqueles montes que parecem de areia. Aqueles montes ali já é o lago congelado, ó. Só que dele congelou mais pra trás e lá onde parece que é a água, tá congelado também. Então tá congelado até lá no farol, ó. Só que o engraçado é que foi da noite pro dia isso. Porque ontem tava bem movimentado, agitado a água. E hoje ela... Hoje tá perto de zero agora, meio-dia. Então, de madrugada devia estar abaixo de zero, né? Tava negativo. Muito show. Praia deserta agora no inverno. No verão isso aqui é lindo. Vocês já viram, né? Nos outros vídeos ali, tem uns pôr do sol aqui. Maravilhoso. Esse lugar é muito bonito. É um balneário aqui em Michigan. Que parece que tu tá indo pra praia mesmo. Não dá pra sentir falta mesmo do mar. Tendo esse lago lindo aí. Pra mim isso daí é um mini-oceano. Ó, e tem mais gelo lá pra dentro, ó. Bem longe aqui, tá? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Deixa aquele like. Não se esquece de inscrever no meu canal. E valeu por acompanhar o canal, tá bom? Falou, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.